Uuuu! Tic-tic-tic! Vinga Silva! Novidades e exclusividades Você ouve primeiro aqui! Daqui! O volume de texto é uma pancada atrás da outra! Amor! Tic-tic-tic! Tic-tic-tic! Vinga Silva! Novidades e exclusividades Você ouve primeiro aqui! Daqui! Ótimo! Agora, mamãe! I'm going blue, nothing to lose Fire away! Fire away! Rip the shade! Retake the rain! Fire away! Fire away! Shoot me down, but I won't go! I am titanium! Shoot me down, but I won't go! Escuta essa regueiro e sinta a diferença Radiola Potência Máxima, volume 13 Tá querendo o quê? Tiringa Silva, novidades e exclusividades você ouve primeiro aqui Arrocha a mamãe Com a voice, a textura somente, break my bones Startin' out when nothing comes A bulletproof, nothing to lose Fire away, fire away Ricochet, you take your aid Fire away, fire away You shoot me down, but I won't come I am the lady I don't shoot me down, but I won't come Tiringa Silva, novidades e exclusividades você ouve primeiro aqui Aqui Arrocha a mamãe I am the lady I am the lady So hard, she done Fire away, I won't come So hard, it's bulletproof, man Show me down, but I won't come Tiringa Silva, novidades e exclusividades você ouve primeiro aqui Aqui A viola potencial máxima é bom demais e você sabe disso Ué! Tiringa Silva, novidades e exclusivas você ouve primeiro aqui Tiringa Silva, novidades e exclusivas você ouve primeiro aqui